a coxinha 1,2,3 esse gordox viu tem que ser igual o meu aqui ó coxinha 1,2,3,4,5 de senha beleza beleza bom vamos sair um pouco do monitor deixa eu colocar aqui tela frontal pois é olá só que bom é eu queria falar diretamente aqui vai falar assim frente a frente e tal mas vocês não estão acostumados de me ver assim então talvez não seja muito bom a ideia mas quer saber fala o seguinte fica de feedback aí diz aí se quer coisa mais desse jeito assim porque a gente fala assim a frente a frente aqui e tal aqui ó eu falo aqui com vocês aqui vocês prestem atenção melhor ou não mas por enquanto vamos voltar pra tela que eu acho que vai ser melhor conversar por lá porque daí já tá acostumado falou bom bom esse é um assunto bem sério eu gostaria de falar diretamente com vocês quer dizer quero falar com vocês que sempre estão aqui apoiando comentando compartilhando dando like e sempre querendo ver os vídeos e o bem do canal e do crescimento dele tudo bem é um título que eu botei que pode ser um fim mas pode ser um novo começo também tudo isso vai depender de vocês então eu quero que estejam aqui vendo este vídeo apenas as pessoas que estão preocupadas com o andamento do canal e o que ele vai se tornar se você não está aqui só está procurando esperando o vídeo só fica aí falando do que você quer o que você não quer então pode fechar que pode ser talvez uma perda de tempo pra você agora se você está aqui comigo então eu sei que você quer ver esse canal você quer ver ele ele é ele continuar crescendo e ver cada vez mais novos conteúdos e coisas nele eu quero que você assista até o final primeiramente vamos começar numa coisa básica essa semana eu postei um vídeo de overwatch é um esquete zinha na verdade mas muita gente criticou falando porque coloquei porque não sei que lá nome o canal focado em law e não sei que lá eu acho que o nome é um foco o foco é esse senão eu não teria que fazer interação eu não teria que fazer referência de dança eu não precisaria fazer as trivias que de vez em quando eu trago aqui no canal que eu não estou fazendo porque eu não vou fazer um vídeo totalmente elaborado de pesquisa de correr atrás de ver pra não ter nada pra não ter nenhum tipo de retorno não tem nenhum tipo de nada no youtube vocês já sabem que tá não tá legal ultimamente senão eu teria que só focar só no spotlight eu fui a primeira pessoa do youtube inteiro a trazer um vídeo de interações e a pessoa recebeu bem e daí outras pessoas começaram a trazer também e alguns deles primeiro do que eu mas eu tento fazer um negócio com a voz original procurar ver se aquilo realmente funciona se aquilo mesmo se a pessoa tentar realmente vai sair aquele som e etc então ter um trabalho grande tem um trabalho grande demora demora para separar as falas para ouvir tudo é para colocar em ordem para fazer a parte de vídeo demora então eu não estou querendo fazer uma coisa tão bem planejada uma coisa assim que vai tomar muito meu tempo sendo que eu não estou conseguindo fazer nada agora como vocês estão sabendo o youtube não está no retorno nenhum eu mostrei para vocês aquele vídeo bateu quase 200 mil visualizações todo mundo falou de clickbait não sei que lá aquele vídeo não me rendeu nada e então eu não quero fazer um vídeo sem fazer várias coisas muito bem planejadas sem ter sem ter um retorno porque daí a internet não é barata e eu consegui mudá-la agora pensando aqui em melhorar fazer live as coisas assim então é agora que eu mudei aí o youtube tipo deu essa queda toda caiu quebrou tudo e ferrou muita gente vocês já sabem disso eu não vou me enterrar muito no assunto porque vocês provavelmente já sabem o vídeo que fez sucesso aí foi aquele do Felipe Neto e eu também acabei assistindo e realmente foi praticamente aquilo lá eu não sei se aqueles números são reais mas foi mais ou menos isso que aconteceu também aqui também as quedas a queda foi alta você já sabe que eu tinha falado para vocês que eu faço isso aqui porque eu gosto porque eu tenho um tempo ainda que o retorno eu não me dava né basicamente se eu falasse que num mês de muita coisa assim todo dia postando alguma coisa ganhava 200 dólares era muito de repente agora nesta que acho que vou receber 40 se for se continuar desse jeito o que praticamente foi uma queda de convertendo assim bem medíocre no caso de dizer de 600 no caso se fosse 200 dólares no mês que eu fizesse muita coisa para me passar a ter 100 mas isso em que eu tô falando em bruto é no caso vamos dizer assim é tem um contrato e não sei o que lá você tem um corte enorme e isso é um porquê de eu não usar o superchat porque eu não sei se ela ferramenta passa pelo contrato do youtube como que é o contrato do youtube eu vou ver se eu vou fazendo aí na tela para vocês entenderem vamos ao número de 100 porque daí fica mais fácil você fez um bruto de 100 quando você chegou no contrato do youtube 55% é seu 45% do youtube consequentemente 55% disso de 100 é 55 dólares obviamente 45 vai pro youtube se você tivesse só o youtube como como um como um parceria para você monetizar seria esse 55 totalmente seu sem contar que também quando você tem que você tem que passar pelo banco internacional eles te cobram 50 dólares de taxa então teoricamente você ganharia 5 aí no meio dessa transição toda a network veio para te facilitar esse meio de pagamento para você não precisar pagar esses 50 dólares de taxa esses 50 dólares aí de taxa que você não pagaria para você receber o bruto você tem que pagar a manutenção do serviço da network da minha network no caso é 90 a 10 90% do que der é 1000 e 10% da network ou seja depois que tirou 100 e cortou com o youtube ali 55% você fez com 55 a network peca desse 55 10% é dela ou seja 5 e 50 dela vai para você 49 e 50 há um corte enorme o superchat provavelmente cai nisso aí e como nunca foi medido de retorno isso aqui e eu tinha falado para vocês que quando viesse uma hora e eu tivesse a oportunidade de parar provavelmente isso aconteceria porque eu tenho só vocês a zelar mas eu não tenho que tipo isso aqui a manter não é uma coisa de receber e etc então não vou acabar com o canal mas dizer que eu vou diminuir a rotina sim eu gostaria de aumentar muito com outras coisas como por exemplo vocês viram que teve overwatch no caso por que que eu trouxe outras coisas assim o foco que eu estava falando para vocês o foco é uma coisa é os spotlights as interações os bagulhos pesquisados de trivi e etc são todos eles são a mais que eu trago não é do foco se fosse o foco não teria que trazer nem esses também mas eu já expliquei para vocês que funcionou de 15 em 15 dias a atualização do lol então se nessa atualização teve uma semana de atualização teve skin nova teve campeão novo teve patch tem um monte de coisa é uma semana inteira com coisa que eu posso lançar na semana seguinte eu não tenho nada eu não tenho nada para lançar raramente tem uma atualização que eu tenho que lançar alguma coisa talvez um splash art que eles terminam de fazer normalmente eles terminam na mesma semana mas vai que eles atrasam porque é mais de um splash art e daí sim eu vou trazer alguma coisa e essa semana fica vazia então era nessa semana que eu ia trazer conteúdos de outros jogos não ia diminuir e ia acrescentar conteúdo no canal e daí se um dia desses tivesse alguma atualização eu postaria também nesse dia então eu faria dois vídeos num dia só entendeu isso seria bom iria acrescentar iria aumentar a quantidade de coisas até porque se fosse para prejudicar a linha que ia sair para você pesquisar no caso se você entra pelo canal vai na aba de vídeos e procura um a um você aí você aí é o diferentão porque para você achar uma skin ou você vai no google e pesquisa o nome da skin ou você pesquisa o nome do campeão ou você pesquisa o que você quer saber ou você faz isso na barra de pesquisa do youtube então em momento nenhum mesmo se tiver outros tipos de 500 tipos diferentes de coisas você vai encontrar ele porque você vai pesquisar em outro meio você não vai entrar na minha aba vídeos e procurar um por um e aí você fala vai ficar vai ficar desorganizado vai ser difícil de achar vai trocar o foco não totalmente ao contrário e daí no caso se você já é um inscrito então quando você procurar esse nome primeiro se você não for provavelmente já vai aparecer para você grandão vai aparecer naquela janela grandona lá para você for pelo google e caso for pelo youtube vai aparecer em um dos primeiros caso você for inscrito ou tenha assistido alguma coisa recentemente minha então quando você pesquisar no google também vai estar grande normal mas no youtube vai estar mais para cima vai ser praticamente um dos primeiros que vai estar lá em cima então não tem como você errar aonde vai achar porque eu coloquei outras coisas que não sejam fora de lol eu tentei ilustrar também para alguns comentários com foco se você tira uma uma foto muito bem focada de uma planta por exemplo se você recortar aquela planta lá e colocar no fundo transparente vai ficar uma bosta mas se você deixar aquele fundinho borrado certinho de jardim não sei o que lá de fundo é legal é uma coisa o foco do canal é uma coisa mas eu trazer outras coisas também para não deixar parado também é legal e eu acho que nome não interfere nome só mostra qual é o seu foco só que agora com essa baixa eu não vou poder nem isso fazer eu não vou ter tempo de fazer isso então eu vou propor aqui uma coisa em que eu gostaria que vocês para ver se muda daqui para frente a primeira coisa é que eu primeiro para mim ter uma interação melhor com vocês no caso eu fiz uma sala no discord que é uma coisa que está todo mundo usando e eu acho muito bom é um aplicativo que eu realmente acho muito bom para conversar para jogar para as coisas assim a voz não tem lag não tem nada etc é bom eu então o link do discord vai estar aí na descrição a primeira coisa que eu quero é de quem não puder ajudar assim diretamente compartilha tipo mostra o canal para 5 amigos bota uma meta 3 amigos bota assiste 3 amigos você passa aí qualquer vídeo manda se inscrever a gente já chega até os 100 mil também essa é a primeira coisa que eu proponho passar para 3 amigos que forem a segunda que eu proponho seria de não sei se alguém usa a TheBlock ainda eu acho bem errado mas porque eu acho que pode ser mínimo ruim que seja um um vídeo ele teve um esforço e esse esforço deveria ser pago então quem vê o anúncio veja inteiro se não for muito longo também é uma forma de arrecadar também que ajuda também como também se você passar para o seu amigo vai ser mais gente vendo também vai ser outra forma também de de ganho uma outra maneira também é caso você conheça algum tipo de empresa ou conheça alguma 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 pessoa que é que seja uma empresa confiável que queira anunciar também vocês podem mandar ou vocês podem mandar e-mail para aquelas que vocês confiam e recomendar o canal também essa também é uma maneira também de poder ajudar o canal a outra forma seria durante as streams ter as coisas do donate mas como eu já expliquei sobre o negócio do superchat por isso que eu prefiro o donate que aparece na tela do que o superchat que daí tem que ler além de ser fora e não aparece na tela mas é tem trocentos cortes que acontecem no meio do caminho e eu criei um apoia-se daí vai ser de maneira direta e nesse apoia-se dentro do discord vai ter uma sala em que eu vou chamar vocês para ter uma interação mais próxima ainda para jogar essas coisas assim fazer um tipo de sorteio essas coisas assim é o que eu posso oferecer até o momento por enquanto ainda é é baixo não sei o que ainda tem muita coisa a se pensar ainda está em beta mas eu vou pensar em mais coisas ainda e colocar lá no meio do apoia-se então para quem puder estar no apoia-se lá vai ajudar para caramba também eu não vou pedir para cada um compartilhar eu não vou pedir nem seu like eu não vou pedir nada não quero correr para outros meios e ter que largar boa parte daqui sabe eu mudei agora a internet para principalmente sair na hora sabe tipo lançou uma skin no pb não sei o que lá eu já estou lançando direto 50 mega de download e 50 de upload para ter stream melhor para sair na hora o vídeo se se continuar assim eu não vou conseguir fazer isso vamos dizer vai ser uma skin vai ser não sei o que lá vai ser está vendo como está demorando as interações é porque eu não estou dando foco aqui eu estou focando em outras coisas esse meu tempo em trabalho secular que eu não queria fazer mas se for preciso manter o canal assim vou ter que diminuir o ritmo e me focar em outras fontes de renda entendeu porque nem que não seja muito o ganho daqui pelo menos a internet conseguia cobrir agora já não cobre mais eu vou contar com a ajuda de cada um porque na verdade eu quero aumentar o ritmo eu quero aumentar o conteúdo que está saindo aqui e a velocidade que está saindo aqui então por isso que eu não vou pedir nada é uma conversa que eu quero com quem está inscrito no canal e quem quer apoiar mesmo que assista até o final que assistiram até aqui eu vou ficando por aqui até o próximo fui e aí e aí